Estamos aqui, animadão. Vamos que vamos, Salgueiro campeão. Salgueiro, relevo para a Avenida 21 FG. A música tem muita força, só o coro quando diz Salgueiro, que grita, faz os corações. Sinto que estou aqui, que tenho sangue do Brasil. Eu gosto da samba porque a samba representa o Brasil, representa uma resistência e me representa como uma pessoa que vem da África. Quando eu vou falar, tipo, o Brasil é minha segunda casa ou é a primeira, é a minha casa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho